Segurança para viver, produzir e preservar as tradições. Comunidades quilombolas de todo o país receberam da presidenta Dilma Rousseff títulos de posse e de sessão de uso de terras. A solenidade de hoje no Palácio do Planalto faz parte das comemorações pelo Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado amanhã. Luta, liberdade e resistência. Assim a Maria Helena define o quilombo. Ela vive no maior território quilombola do Brasil, o Calunga, que envolve três municípios de Goiás e hoje recebeu das mãos da presidenta Dilma Rousseff o título definitivo da terra de seus antepassados. Agora ela espera que as próximas gerações cresçam livres de ameaças. É importante para que as pessoas não tomem isso da gente, porque a gente já teve várias ameaças de barragem, já tivemos várias ameaças de fazendeiros querendo tomar as terras, principalmente as terras boas de cultiva, onde a gente pode plantar nossas rocinhas para a nossa subsistência. E isso para nós é muito importante, muito gratificante hoje. É uma vitória. Durante a cerimônia, em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra, outros sete títulos definitivos de terras de quilombos foram entregues. Além disso, a presidenta assinou quatro decretos de desapropriação de imóveis inseridos em comunidades quilombolas e onze contratos de concessão de direito real de uso para sete comunidades. Para fortalecer a agricultura familiar nos territórios tradicionais, também foram concedidos mais quatro selos quilombos do Brasil, além do lançamento de uma chamada pública de assistência técnica e extensão rural. Esse pool de iniciativas que nós temos hoje significa um passo muito importante para que nós construamos as nossas políticas de promoção da igualdade racial contemplando a todos os sujeitos coletivos envolvidos. Porque a garantia dos direitos à terra, aos quilombolas, superação do racismo, é bom para todo o país. É bom para a democracia. Nos reeduca para a relação com a diversidade. A presidenta Dilma Rousseff destacou que todas essas ações voltadas para os quilombolas fazem parte de um esforço mais amplo do governo para pagar a dívida histórica de séculos de escravidão no Brasil. A presidenta lembrou que os negros correspondem a 54% dos brasileiros e que outras políticas afirmativas de acesso à educação e ao emprego ajudam a garantir mais igualdade de oportunidades para essa população. A luta contra o racismo, a discriminação pela oferta de oportunidades iguais a todos, nos exige ainda muita luta, muita determinação e temos a obrigação de avançar ainda mais. Que neste meu mandato, a igualdade de oportunidades de direitos a todas as brasileiras e brasileiros e aqui marcadamente aos afrodescendentes, aos negros e negras do meu país, continuará sendo a nossa diretriz.